Paulo Tonon, canal do Sindicato Bancário de Paulo Região, para discutir o home office na categoria bancária. Uma coisa que praticamente não existia até 2013 e que foi amplamente ampliada agora por conta da pandemia de coronavírus. Se estima que mais de 100 mil bancários estejam em home office em todo o país. E a consequência disso para o funcionário que está fazendo esse serviço já é visível. Sei que na questão de gastos, foi feita uma pesquisa pelo Diese, onde é apontado que 31% dos bancários tiveram aumento na conta de luz, desde que foram para esse tipo de serviço, 16% teve aumento na internet, 35% notou aumento na compra do mercado, porque agora eles ficam mais ansiosos por causa de comida e também houve um aumento no adoecimento. A gente acha que ficando em casa vai ter mais tranquilidade, mas não. Justamente em casa vai não ter a prestação do atendimento, as metas estão vindo a um volume ainda maior. Os gerentes e os bancos entendem que o bancário em home tem melhor condição para fazer esse tipo de venda de produtos, esse tipo de coisa e o resultado é uma cobrança muito maior e o próprio bancário se cobra. Então o reflexo disso é o adoecimento. Para as mulheres que já são 51% da nossa categoria, o home office ainda vem com a dupla jornada que também gera estresse e adoecimento. Por tudo isso tem que ser debatido essa questão com os bancos fazendo um bom reembolso em relação a isso, tratando a discussão de ergonomia, porque hoje os bancários estão, muitas vezes, a maioria deles, segundo essa pesquisa, fazendo o trabalho na sala, sem imóvel adequado, sem uma estrutura adequada. Então tudo isso tem que ser conversado e negociado. A preferência para nós, dos sindicatos bancários, ainda é o atendimento presencial, para o cliente entender que função de banco é social, mas se essa pandemia persistir, o home office persistir, o que tem que acontecer é uma justa condição de trabalho. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal.